Olá pessoal, estamos aqui então na gruta que nasceu o Senhor Jesus A igreja está como sempre cheia, lotada, muitas pessoas estão aqui para conhecer esse lugar especial Conforme você vê, quem cuida aqui é a manjedoura, o local, nessa localização que o Senhor Jesus Ele foi colocado então, a manjedoura Exitem aqui Sim Aí a estrela, a mara, o pessoal, a minha querida, vai estar esperando lá Aqui, a estrela, a mara, a minha querida, vai estar esperando lá Aqui, a estrela, a sua mãe A esquerda, a manjedoura A esquerda, a manjedoura O nascimento do Senhor Jovem e 54, onde exemplifico, 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 nos mostra como foi sobre o nascimento do Senhor Jovem. O Senhor Jovem vem aqui, fazem suas orações. O Senhor Jesus nasceu aqui em Belém, na Igreja da Natividade, é nosso convidado a vir a conhecer mais sobre os caminhos da Bíblia. Portanto, aqui está o convite, o amigo, a Nívia, a conhecer mais a Terra Santa. Viaje conosco, realize a maior viagem da sua vida.